A gente avisou, em 2 de julho o E-nerd já cantava essa borla, Vingadores 4 vai se chamar Avengers Endgame. Você viu em primeira mão aqui, para com isso, rapaz, deixa a Dilson. Mas a Marvel trollou a galera, eles negaram até o último minuto e agora é a própria empresa que está se dando mal por conta dessa brincadeira. Não, nada a ver, irmão. Você não entendeu essa bagunça, né? Na verdade, ninguém está entendendo. É uma bagunça mesmo e eu vou te explicar, esse vídeo vai ser legal, fica aí. Galera, está afim de aprender inglês de uma forma bem legal? Olha só, o Cambly fornece aulas de inglês com professores nativos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. Dá só uma olhadinha na aula que eu tive com o professor. Os professores ficam online 24 horas durante os 7 dias da semana e você pode ter as aulas pelo aplicativo no seu celular ou pelo computador. O mais legal é que dá para escolher o professor de acordo com o seu objetivo, pelo sotaque, tipo de aula que ele dá e até pelo interesse em comum. Dá para escolher um professor nerd durante a luta e você falar, sei lá, de Goku e Batman, por exemplo, é com você? I, I understood that reference. Para você ver como é legal mesmo, acesse o link que está aí na descrição e use o código EINERD, tudo junto. Você vai ganhar uma aula grátis de 10 minutos para testar. EINERDTRANS, Peter aqui. Foram muitas teorias sobre o título verdadeiro de Vingadores 4 e você acompanhou várias dessas teorias aqui no canal. Que isso? É o Coribizio. E uma dessas teorias estava certa, certíssima. E já, essa revelação veio de um detalhe no site do Trento Palocco, o diretor de fotografia do filme. O nome do cara é esse mesmo, Trento Palocco, o diretor de fotografia do filme. Eu nem contrato com um cara com o nome desse, mas vamos lá. Esse cara listou as participações dele em vários filmes no site dele. Ele incluiu o seguinte filme inédito, Vingadores Endgame. Vários filmes lá que ele botou, ele botou Vingadores Endgame. Ai, que burro, dá zero para ele. Óbvio que a internet não perdeu a oportunidade de falar do assunto, cara. O Twitter ferveu, o Kevin Feige desmentiu o título. E não por acaso o título do filme voltou para Avengers 4 no site do Trento Palocco. Então assim, cara, por que a Marvel não mandou fechar o inédito e está se perguntando se a gente acertou? Não sei. Por que a gente abandonou essa teoria e foi atrás de outras teorias? Porque tudo era um plano para enganar o público, simples. Eu caí nessa, você também caiu. Eu caí, você foi atrás, caiu também. Fazer o quê? 14 pessoas enganadas. E antes de falar sobre isso, logicamente, eu queria pedir para você, eu, é lógico, quem que eu poderia estar falando? Se inscrever no canal e muito obrigado de coração por você estar fazendo essa gentileza. Se inscrever no canal agora com o sininho e também quem já é inscrito, muito obrigado, lógico, que que é isso? Vídeos todos os dias, nerdice no seu feed, análise com super heróis, animes, tudo sempre para você. Obrigado de coração, por isso você faz pela gente. Vamos lá. Para quem não lembra da novelinha, a ideia original da Marvel era lançar dois filmes quase simultântes. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Guerra Infinita Parte 2. Eles queriam fazer isso. A continuação não tinha o título mais criativo do mundo. Pô, sério. Mas pelo menos o público sabia que uma história era a sequência direta da outra. Bom, Guerra Infinita 1, Guerra Infinita 2. Ou seja, a tal Guerra Infinita contra o Thanos seria um bagulho tão louco que não iria caber num filme só. A Warner já tinha feito um negócio parecido com Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 e Parte 2. Então não era algo inédito ou que o público até iria estranhar. Mas aí deu a louca na Marvel. Do nada, eles resolveram que Vingadores 4 não se chamaria Guerra Infinita Parte 2. Tá bom. Até aí tudo bem, você está entendendo. É claro? Tá, é, beleza. Como eu falei, galera, era um título que não era nada criativo. Mas eles também revelaram que o título seria secreto e só seria revelado depois da estreia de Guerra Infinita. E aí também tudo bem, show de bota. Quem não curte o mistério, não suspeita, fala sério. É muito comum manter o título de um filme em segredo, lógico. Cê não aumenta o raiva. A gente aqui fica louco. Mas é normal em Hollywood. É verdade. O caldo entornou mesmo quando os irmãos russos começaram a soltar uma cortina de fumaça sobre o filme. Eles fizeram parte desse mistério todo. O caldo mesmo entornou quando os irmãos russos, né cara, os diretores do filme, começaram a soltar uma cortina de fumaça em torno desse filme aí. Os diretores de Vingadores de Guerra Infinita começaram uma campanha de trollagem contra a galera. Não tem outro nome, é trollagem pura. Acabou, ponto. Primeiro, vamos lá. Em abril desse ano, Guerra Infinita ainda não tinha nem estreado no cinema. Os irmãos russos declararam que o título do quarto filme iria dar spoilerzinho de Guerra Infinita. Aí todo mundo não pode falar nada, porque se eu falar o título vai dar spoiler, que nem... E bimbi. Agora que a gente já conhece o título, tu me responde. Onde que Vingadores, Ultimato ou Avengers, Endgame, sei lá, dá spoiler de Guerra Infinita? Era mentira. Mentira. Olha isso. Fala minha cara, russos. Meu, você pode ser russos, mas isso é o BR, hein, cara. Na mesma entrevista, nessa mesma entrevista, os irmãos russos soltaram que o título de Vingadores 4 era perturbador. Perturbador. Rolou até um monte de meme na internet sobre que o título seria esse, pô, perturbador. Agora tu me responde. Onde que Vingadores, Ultimato ou Avengers, Endgame, é um título perturbador? Era mentira. Quando vão acabar, eram as mentiras. É, rapaz. O trailer dá calafrio. Tu vê lá todo mundo ferrado depois do estalo. Mas título? O título não mete medo. Ô, russos, pô, cara, fala sério. É claro que toda essa conversinha só serviu pra galera ficar ainda mais curiosa sobre o filme. É claro também que Guerra Infinita foi um baita filmaço. Isso ajudou muito em deixar o pessoal querendo saber sobre a continuação. Então não precisava desse marketing esquisito, concorda? Ele tem toda a razão. E vocês já sabem também o que acontece quando tem muita gente curiosa sobre o assunto. Rola vazamento. Rola boato, rola teoria. Uma semana depois do lançamento de Guerra Infinita já tinha uma turma lá que acreditava que a continuação iria se chamar Endgame. Presta atenção. Com certeza era um pessoal que tinha acesso a informação interna. Os caras estavam lá dentro. Esse título já tinha sido próprio. A expressão fazia parte de uma fala do... do Doutor Strange. A teoria tinha sim muito sentido. Mas aí os irmãos russos soltaram que nenhuma teoria na internet tinha acertado o título até aquele momento. Bando de burguês, safado! Nenhuma. Ou seja, eles negaram que Endgame pudesse ser o título. A galera não ficou satisfeita com essa resposta meio vaga. E o jornalista mandou na lata deles. O título do próximo filme aparecia em Guerra Infinita? Ou seja, algum personagem em algum momento mencionava o nome da continuação. Com a maior cara de pau do mundo, os irmãos russos responderam que não. Não tinha nada disso. Então, se o Doutor Strange usava a expressão Endgame, fim de jogo, no filme, então o título de Vingadores 4 não seria esse. Os caras estavam... Esquece, esquece isso aí que não é isso. Não dá pra segurar a verdade em um vazamento forte em julho, cara. Em julho! Confirmando que o filme iria se chamar Avengers Endgame. O vazamento foi na lata. O título apareceu no currículo do diretor de fotografia do filme, se lembra? Próprio Kevin Feige teve que se manifestar pra desmentir esse título. O cara tinha sem querer colocado no portfólio dele, depois foi lá e apagou. Não, me confundi. Faz. Pra completar a trollagem, os irmãos russos passaram os meses seguintes dando pista pra títulos que não tinham nada a ver com o título verdadeiro. Mas também, olha a malandragem dos caras, eles também mostraram uma foto dos sete filmagens onde aparecia Endgame inscrito. Com essa altura do campeonato, né, os fãs estavam malucos que já não sabiam mais o que era real, o que não era. E a ideia deles era exatamente essa, né, passar a perna na galera, esconder que o título já tinha sido descoberto desde abril. Mas essa trollagem toda teve volta pra Marvel, não ficou em... Então acha que a gente vai deixar... Em abril, olha isso, galera, um fã da editora comprou os domínios na internet, Avengers Endgame, e Avengers Endgame Movie.com Já imaginando que o título seria esse mês, foi a melhor aposta que o cara fez na vida, porque ele acertou na música. Só de zoeira os dois domínios estavam apontando pro site oficial do Deadpool 2, que tecnicamente não é um filme da Marvel, e a Marvel não iria receber um centavo pela propaganda. Quando a Marvel finalmente liberou o título oficial de Vingadores 4, o cara viu que tinha tirado, tipo, a sorte grande mesmo, o cara tava com o domínio do filme, cara. Nesse mesmo momento, os dois domínios estão sendo direcionados pra um cara vestido de Papai Noel fazendo uma proposta do Kevin Feige, Olha aí! Esse cara é mais engraçado! A proposta é a seguinte, a Marvel recebe os dois domínios de volta, se o dono dos domínios receber dois convites pra pré-estria VIP de Vingadores Ultimato no ano que vem. Cara, isso é justo. Na boa, Marvel, esse cara merece. Eu tô até com inveja desse cara. O cara é fã de verdade, e a gente tá torcendo pra que ele consiga realizar essa troca, mais do que justo, né? Não vai pesar no bolso da Marvel e vai servir de lição pra eles não ficarem, né, de brincadeira com os títulos da próxima vez. Bem feito, Marvel! Vai brincar com o fã? Ai, 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 se deu mal, hein? E isso também serve de lição pra todos os make-a-trade que falam Não, se o diretor falou, tá falado. Não, senhor. Os caras trollaram geral. É isso aí, galera. Nerd, muito obrigado. Mais um vídeo. Mais um vídeo pra nossa coleção, que junto, eu falei que a gente tá junto, não tá? Obrigado de verdade, não esquece o joinha, hein? Joinha agora, senão você vai embora sem joinha. Que que é isso? Olha o meu sorriso pra você, você dar um joinha. Nessa hora tem que dar uma mendigada. Fazer o que, rapaz? É a hora do meu xabá final. E o último xabá, ó. Clica aqui. Se você não é inscrito, clica nesta redoma. Esta redoma é a ponte para você e eu todos os nerdíssimos no seu feed. Então leva pro teu YouTube. Clica aqui e se inscreve. Obrigado de verdade. Até a próxima. Fui!